Os técnicos europeus estiveram hoje na cidade. Em entrevista coletiva, eles disseram que o estudo já começou há 45 dias. A expectativa é concluí-lo em um ano. O lixo marinho que chega ao mar em Santos pode ter origem em outras cidades da região, como nas palafitas de Cubatão e São Vicente. O convênio com a Agência de Proteção Ambiental da Suécia, pioneiro no Brasil, não terá custos aos cofres públicos. Nós encontramos aqui o ambiente político ideal. Além da técnica, você precisa ter todo o suporte da administração local para poder ir a fundo nos dados, nos atores, engajar todos os setores. Então, nós encontramos aqui isso em Santos. A proximidade com São Paulo ajuda muito. E também, Santos tem o maior porto da América Latina. Tem aí várias complexidades que, se nós conseguirmos encontrar um desenho ideal de diagnóstico e de resultados, não vai ser tão difícil passar isso para outras cidades no Brasil.